É a semana das caminhonetes aqui no Charlão Negócio e você não vai ficar de fora. Camikaze, conta pra eles. Sabe por quê? Porque o Charlão é rei das caminhonetes aqui em São José dos Campos. Primeira oferta, Hilux, automática, banco de couro, 2007. Temos também, Frontier 2006, diesel. Vamos pra um carro flex, que é a sua S10, completíssima. E a nossa TTinha, que é a Triton 2009, completíssima. Tudo isso você encontra no site mais visitado, que é o charlão-negócio.com.br e o telefone mais tocado, 3906-0000. Não me digue não, pague de cowboy aqui na loja do Charlão.